O Festa da Moraria É dia da decisão Da Senhora da Saúde Até a Rosa Maria Da Rua do Capelão Parece que tem de tudo Até a Rosa Maria Da Rua do Capelão Parece que tem de tudo Naquele bairro medista Calaram-se as guitarra Mas não se canta nesse dia Velha tradição bairrista Vibram no ar badaladas À Festa da Moraria Velha tradição bairrista Vibram no ar badaladas À Festa da Moraria Moça rica das velas Pertão as soltas no chão Almas pretos pão rudo Andar-se em pilas bielas É dia da decisão Da Senhora da Saúde Andar-se em pilas bielas Andar-se em pilas bielas É dia da decisão Da Senhora da Saúde A posse do amor Profundo silêncio pesa Sobre o arco da guia Passa, vinte e doador Tudo se a joelha e reza Até a Rosa Maria Passa, vinte e doador Tudo se a joelha e reza Até a Rosa Maria Oh, que petrificada Em fervorosa oração E tal a sua atitude Vida a rosa já desfugada Carro a futebolão Parece que tem de tudo É Rosa É Rosa E Rosa E Rosa Eu vou falar É Rosa Como você vai É Rosa E Rosa E Rosa E Rosa E Rosa Obrigado.